O samba tava que tava Todo mundo sambou Quem chegava pegava uma peça O pacote ficou bom a peça E a galera se esbaldou O time batera vai falar aí Mas chegou de madrugada A preta de arrepiar Pra minha decepção Aquele tremendo avião Não sabia samba Falei pra ela Que hoje em dia toda loura samba O médico pode uma preta bacana Ainda não sabe não saber samba O que que há? O que que há? Ela me disse o que? Quando a nossa brasileira Gosto de samba, mas sou merengueira Toca em uma ronda que eu vou te mostrar Dale que dale Dale que dale Dale que dale Yo, 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 yo Dale comigo, papai Yo, 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 yo Dale que dale Yo, 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 yo Dale comigo, papai Yo, 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 yo Eu, yo, 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 yo Na palma, na palma, na palma da mão Na palma, na palma, na palma E agora? Na palma, na palma, na palma da mão Na palma, na palma, na palma da mão Cadê o grito da galera? Cadê o grito da galera? Não era amor Não era amor Ela não era amor Eu fiz assim pro bolejão Quase morri do coração Quando ela me convidou Pra conhecer o seu até Me amarrei Ela amizou o tempo inteiro Com seu jeitinho sedutou Eu fiz serviço de perder De golpe Se você tinha apaixonado Eu estava criticando Ia viver na história de amor Que cilada desilusão Ela me machucou Ela abusou Geral, Geral, Geral Não era amor Era Cilada Não era amor Não era amor Era Cilada Cilada Não era amor Não era amor Cilada desilusão Ela me machucou Ela abusou Meu coração Não era amor Cilada desilusão Não era amor Cilada desilusão Que se lade, hein? Se lada Muito barulho pro barulho já Obrigado.